Essa segunda rodada do Gauchão tem jogos hoje, amanhã e quinta-feira, três dias seguidos de muito futebol pra vocês acompanharem a tudo, tá certo? Começa hoje às sete da noite com Juventude e São Luís lá no Premier. Amanhã também às sete e também no Premier é a vez de Avenida e Inter. E o GE.globo.rs mostra Grêmio e Brasil de Pelotas às nove e meia. Amanhã então, Grêmio e Brasil ao vivo e de graça no GE.globo.rs. Na quinta mais três jogos e olha só, todos ao vivo e na faixa também de graça lá no GE.globo.rs e também em GZH. Ipiranga e Novo Hamburgo, São José e Caxias e Aimoré e Esportivo.